Olá pessoal, retornamos aqui ao nosso curso de cálculo 3 para engenharia Univesp e na aula de hoje vai ser mais uma aula de exercícios onde a gente vai fazer exercícios de séries de Fourier. Então nosso primeiro exercício determina a série de Fourier da função f de x igual a 1 no intervalo de menos 2 a 0 igual a x no intervalo de 0 a 2. Então como que é essa função? Então intervalo de menos 2 a 2 no trecho de menos 2 a 0 nessa primeira metade ela vale 1 então uma constante 1 e depois no segundo trecho de 0 a 2 ela vale x então ela é crescente. Bom, lembrando a série de Fourier a função vai ser escrita dessa forma eu tenho o termo independente ali a 0, o termo com os cossenos do coeficiente a n, o termo com senos coeficiente b n. Então o a 0 é dado pela função integrada dentro do intervalo o a n integrando a função vezes o termo em cosseno e o b n integrando a função vezes o termo em seno. Então vamos começar com o a 0. Como a gente tem a função dividida em dois pedaços no primeiro trecho uma constante segundo trecho f de x igual a x a gente tem que dividir então a nossa integral também em duas partes. Então a primeira parte eu vou estar integrando 1 então vai ser simplesmente a integral de dx de menos 2 a 0 e na segunda parte a gente tem x a ser integrado, a função x de 0 a 2. Então essa integral, essas integrais são simples e a gente chega no resultado que o a 0 vale 2. E no a n? Como é que a gente faz? A gente pega a função vezes o cosseno para integrar. A função é dividida em duas partes, então a gente novamente separa em duas integrais. Então a primeira delas, como a função vale 1, vai ser a integral simplesmente do cosseno, então é uma integral tranquila. E a segunda integral vai ser a função x vezes o cosseno. Então na primeira parte é do cosseno, quando a gente integra o cosseno a seno, substitui os limites e a gente chega aqui que essa parte vale 0. Então o a 0 vale 2, o a n, a 0 vale 2, o a n vale 0. Vamos, o que eu falei não está correto. O a n são duas integrais, essa primeira vale 0. A segunda integral, como é que a gente vai resolver? x vezes o cosseno, como a gente viu anteriormente. Caiu nesse tipo de integral a gente vai resolver por partes. Então falta essa segunda parte aqui para a gente achar quanto que vale o a n. Então calculando por partes, lembrando, como que é a integral por partes? Udv é igual a uv menos integral de vdu. Nesse caso, então a gente tem essa integral aqui, desculpem, x cosseno. Então a gente vai pegar o dv como sendo xdv, xdx, então o v vai ser o x. Substituindo aqui, a gente vai ter essas duas parcelas, uv menos integral de vdu. Agora a integral que a gente chegou aqui é uma integral bastante tranquila, seno. Então essa primeira parte substituindo os limites, a segunda parte integrando seno a gente vai ter cosseno. E agora sim, a gente tem o termo em a n. Aquela primeira parte, aquela primeira integral lá zerava, e essa segunda que dá a resposta então do termo a n. E para o caso do bn? Bom, bn, novamente a gente tem duas integrais. A primeira vai ser simples, só o seno, e a segunda vai ser x vezes o seno. Então é a mesma história. Essa daqui do seno a gente vai integrar, vai chegar em cosseno, substitui os valores, encontramos aqui esse pedaço, e aí falta a segunda integral. Segunda integral x vezes o seno, de novo, por partes. Então, integral por partes vocês têm que saber fazer de uma maneira fácil, tranquila, e vai ser sempre com essa característica, uma função vezes seno ou vezes cosseno. Então aqui fazendo por partes a integral do x seno, então temos aqui a primeira parte, e depois aqui a segunda parte com a integral, vejam que ficou uma integral agora tranquila, a integral do cosseno, resolvendo a integral substituindo os valores, agora então a gente acha quanto que vale o bn. Então achamos o a0, o an e aqui o bn. Então voltando e substituindo na série de Fourier completa da função, a gente vai chegar nisso daqui. A função, a gente tinha que o a0 valia 2, mas ela é dividida por 2, então fica 1. Os termos em an que multiplicam o cosseno, então estão aqui. Os termos em bn que multiplicam o seno, estão aqui. Então essa vai ser a série de Fourier, então, para essa função que tem essa dicotomia, igual a 1 e depois igual a x. Vamos para um segundo exercício agora, onde eu quero encontrar a série de Fourier de cossenos, apenas de cossenos. Quero achar só em termos de cosseno, da função f de x igual a 1 num pedaço e zero no outro pedaço. Então ela vai de zero a meio e depois de meio a 1. Então tem um trecho de zero a 1, de zero a meio ela vale 1 e de meio a 1 ela vai valer zero. Então ela vale 1 e depois vale zero nesse trecho. Então queremos a função cosseno. Bom, a função cosseno ela é dada dessa forma aqui então. A gente vai ter os termos a zero, o termo a zero e os termos an em cosseno. Não vamos ter os termos em bn, porque a gente quer só a parcela em cosseno. Então quando fazemos isso, o intervalo aqui então a gente vai, a integral vai ser, a função vai ser só a metade do intervalo e a gente tem que multiplicar por 2 para dar então o resultado da integral. Então aqui começa de zero a L. Então como é metade, tem que multiplicar por 2. E a mesma coisa para o an. Então a gente vai estar pegando só a metade aqui do intervalo, então a gente tem que multiplicar por 2. Bom, colocando a função, observe que a função é 1 e 0. Quando a gente colocar zero, vai zerar totalmente. Então vai sobrar apenas a parcela com a função valendo 1. Então a integral vai ficar trivial aqui, a integral de dx é o próprio x, então a gente vai achar que o a zero vai valer 1. Fazendo para o an a mesma ideia, a função aqui, então quando é zero vai zerar toda a integral e quando é 1 a gente vai ter a integral do cosseno. Então aqui também é muito tranquilo, a integral do cosseno é seno. Então assim a gente chega ao termo do an. Então a gente tem o a zero e o an, substituindo a gente volta e acha então a função. Como é que vai ficar então a função? Ela vai ter esse termo independente aqui, meio, e depois vai ter uma somatória. A gente pediu a série cossenos, lembram? Então vai ter uma somatória em cossenos da função. Aí a gente vai falar, mas tem um seno aqui. Não, este seno que está aqui é uma constante. Observe, não depende da variável x. A variável x está só em cosseno. Então o seno ali é uma constante que vai estar multiplicando a série em cossenos. Está ok? Bom, vamos então para o terceiro exercício. Determine a série de Fourier de senos da função cosseno. Isso aqui parece uma pegadinha, na realidade é só para a gente mostrar que a gente pode pegar qualquer função e escrever em termos de senos ou de cossenos. Então aqui a gente está pegando e escrevendo a série de Fourier em termos de senos da função cosseno. Então a gente está invertendo. Como é que eu pego a função cosseno se eu quiser escrever ela em termos de senos? É possível? Sim. A gente vai verificar como fazer isso aqui. Então a gente quer ela só em senos. Então a gente não vai ter os termos a n, só os termos em b n, então que multiplicam o seno. E como é que a gente obtém esses termos? Bom, é a integral da função vezes o seno. E como a gente está fazendo aqui só metade do trecho, então 0 a n, então multiplica por 2 novamente. Dá a mesma ideia. Bom, para fazer essa integral, a função vale, é a função cosseno. E eu estou integrando, multiplicando por seno. Então agora aqui eu tenho o produto de duas funções trigonométricas, cosseno vezes seno. Então aqui a gente tem que lembrar regrinhas de trigonometria lá do ensino médio. E se eu tiver seno de A vezes cosseno de B, eu posso escrever utilizando seno da soma e seno da diferença. Então é isso que a gente vai fazer. Porque se a gente tiver para calcular a integral de seno da soma ou seno da diferença, é muito mais fácil. Então esse vai ser o procedimento. A gente vai pegar aqui, a gente tem, vejam aqui, seno e cosseno, identificar quem é A e B e reescrever essa integral, separando ela em duas parcelas. Essa primeira da soma e depois a da subtração. Então é isso que a gente faz. Aqui está a integral, com seno e cosseno. E aí a gente vai ter uma primeira parcela envolvendo a soma e uma outra parcela envolvendo a subtração. Nesse daqui o argumento é 1 mais 2N, tudo vezes X, e no segundo é menos 1 mais 2N vezes X. Então é aquela separação trigonométrica. E a integral é fácil de ser feita. Ambas são muito simples, porque é a integral do seno, em ambos os casos. Então a integral vai dar cosseno e a hora que a gente integra o cosseno, aqui novamente a gente vai ter o termo que é positivo, a soma aqui dentro do argumento, e o outro que vai ter um termo que a gente vai ter uma subtração dentro do argumento. substituindo os limites de integração, a gente chega ao coeficiente BN 8N sobre π, que multiplica 4N² menos 1. E aí então a gente consegue escrever, vejam que interessante, a função cosseno, então f de X é a função cosseno, em termos de uma soma de senos. Uma soma infinita de senos. Então a gente pega a função cosseno e escreve como vários senos. Bom, essa parte de série de Fourier, a gente aqui está fechando dentro do contexto das séries, mas a gente vai retomar ela, porque agora a gente vai para a segunda parte do curso. A segunda parte do curso são equações diferenciais. Então a gente vai estudar equações diferenciais e a gente vai utilizar várias das séries que a gente trabalha aqui. Em particular nessa parte da série de Fourier, a gente vai utilizar quando a gente estiver estudando equações diferenciais parciais. A gente vai estudar equação do calor, equação da onda, e aí a gente vai precisar, tanto a equação do calor quanto a equação da onda, a gente utiliza, são funções periódicas, então a gente utiliza as séries de Fourier. Então por hoje é isso. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto